Disparos de arma de fogo foram efetuados contra uma viatura da polícia no loteamento Jardim Progresso em Tijucas. Os policiais perseguiam um suspeito quando foram alvos de tiros. De acordo com informações da PM, uma guarnição que fazia rondas no local avistou um homem que entregava algo semelhante a drogas para o ocupante de um veículo. Um segundo sujeito de camiseta branca que estava escondido no local efetuou disparos contra a viatura que revidou. Ele conseguiu fugir ao pular o muro da cerâmica Porto Belo. Na sequência, os policiais iniciaram buscas na residência e encontraram um menor de 16 anos suspeito de ter traficado. Ele foi reconhecido pelas vestes. Segundo a PM, o adolescente já é conhecido por praticar venda de drogas e possível participação em uma organização criminosa. O menor foi conduzido à delegacia junto com as duas poções de maconha, uma faca utilizada para fracionar a droga e R$ 10,00 em dinheiro. Os policiais ainda relataram não haver possibilidade de a guarnição fazer mais buscas para encontrar o restante das drogas nem a arma, pois havia risco de confronto.